Respeitável público, um show tão maluco Essa noite irá acontecer aqui A gente irá armar um circo, um drama com perigo E nossa corda bamba queira caminhar sou eu E venha ver os deslizes que eu irei cometer E venha ver os amigos que eu irei perder Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa Hoje tem outro herói pra ver minha desgraça Extra, extra, não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda Nananá, 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 nananá Nananá, 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 nananá Nananá, 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 nananá Nananá